Olá, hoje falaremos de Frostbite, fontes de alimentação para a vida e também falaremos de realidade virtual. Bem-vindos às WAM News! Começando por hardware, a Nex3D está a trabalhar em conjunto com a Oculus VR para trazer transmissão de vídeo ao seu novo equipamento, Oculus Rift. Oculus Rift é um equipamento de realidade virtual cuja funcionalidade inicial é de dar aos jogadores o poder da realidade virtual na integração com os seus jogos preferidos e que no Kickstarter ganhou 2.5 milhões de dólares, sendo que recentemente, ainda esta semana, conseguiu um investimento privado de 16 milhões de dólares. O plano da Nex3D é construir um RIC composto por duas câmaras RED com lentes fisheye que, gravando a 4K, dará uma visualização de 360 graus em eventos desportivos. O Oculus Rift custa 300 dólares, pode já ser pré-incomendado, no entanto só começará a ser distribuído em março de 2014. A EVGA apresentou a sua nova fonte, Supernova 1300 G2, que conta com uns humildes 1300 watts, 10 anos de garantia e 108 amperes na linha dos 12 volts. A Rockship, responsável pelos processadores presentes nos portáteis mais económicos, está a trabalhar em processadores de 28 nanómetros e com velocidades até 1.8 GHz. A Rockship já começou a enviar as suas primeiras amostras dos processadores para as marcas e fabricantes. Passando para a software, a Adobe lançou hoje um update para a sua suite Creative Cloud, que adiciona todas as aplicações da Creative Suite. Estas aplicações incluem novas funcionalidades tais como a integração do cinema 4D em After Effects, 700 tipos de letra e a nova aplicação Cooler. Modéstia à parte, a Zoom fez um grande episódio chamado Zoom News 10, onde mostra todo o resumo da conferência onde a Adobe mostrou a sua nova suite. E poderão vê-lo aqui. Na sequência da polémica da Prism, a Yahoo anunciou que, nos últimos 6 meses, as entidades solicitaram 12 mil a 13 mil pedidos de informações pessoais dos utilizadores. Embora não tenham especificado quantas foram de facto entregues, Marissa Myers, a CEO da Yahoo, disse que a primeira coisa que fazem é tentar sensibilizar as autoridades para a sua participação nos casos. E por falar em invasão de privacidade, um especialista de segurança nos Estados Unidos da América identificou alguns problemas em câmeras que são utilizadas em prisões, bancos, institutos militares e centrais nucleares, sendo que estas poderão ser acedidas por qualquer hacker que assim o pretenda. Saltando para a gaming, a Microsoft anunciou que todos os seus jogos Xbox One virão o mesmo preço da Xbox 360, ou seja, à volta dos 60 dólares. Shigeru Miyamoto anunciou à IGN que o primeiro jogo da Nintendo Free-to-Play será Steel Drive. Este jogo foi originalmente lançado para a Nintendo 3DS e é um jogo de combate onde terão de ter reflexos bastante rápidos para sobreviverem a esta aventura submarina. E para terminar, a EA Games anunciou sua nova parceria com a AMD, sendo que todos os jogos Frostbite serão otimizados para CPUs e GPUs da marca. No entanto, as placas de vídeo serão suportadas de qualquer maneira, sendo que para isso os drivers terão de ser lançados só depois do lançamento do jogo. E por hoje é tudo. Eu sou o Shog e vocês estiveram com a Zwam. Legendas por TIAGO ANDERSON